Fala galera, tudo bem com vocês? O meu vídeo de hoje é Newsbrow. Galera, acho que vocês já sabem o que que é isso, né? Acho que vocês já sabem o que é. Deixa muito like, se inscreve no canal que hoje é o Brock antigo, né? Só que deu algumas remodelações, assim, sabe? Aqui galera, aqui, tem todos os Brock. O Brock que eu mais gostei foi o Boom. Mentira, eu gostei mais do Mort. Mentira, eu gostei de todos, galera. Tem todos os pins, tem esses pins, tem tudo, tem todas as skins. É do Corvo Fênix. As skins antigas, é. Aqui, aqui, ó, bonitão, chique. Então o vídeo é esse, jogando, né? Os Brawlers. Eu já consegui tudo, né? O Brawlers é normal, não é demais, já consegui tudo. Não tem o Edgar, não tem nem o Bairro. Mas, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Acontece, galera, acontece. Então a gente vai ter que jogar assim mesmo, em Amistote, tá? Tem caça solitária, caça solitária. Vamos saber que tem isso. É que ficou gelado, né? Legalzinho, o Balazão. Não tem figurino. Mas, bora lá. Bora lá, que o vídeo está top. Eita, que primo burro, hein? Eita, que bot burro. E é Rap Mod, que eu abaixei esse negócio daqui, tá? E quando eu entrei, meu Deus, surpreendi. Que mais? Meu sonho tem isso. Mas que burro, ele não merece nem uma caixinha. Eita, eita, ao morto, ao morto. Ele vem aqui. Tá bom, bora ver. Tá com muito fumo, mais do que a gente. E com um brawler belão, eu vou usar meu acessório. É um manito, não tem problema, mas eu vou usar aqui. E conseguimos. Eu cortei o cabelo, meu dente, né? O cabelo no meu dente. Eu, eu tipo que furou o meu dente pra colocar a massinha, né? Deixa eu botar aqui, é pequenininha, mas... Tá bom. Agora eu vou vestir... Ahn... Spike. Ahn... Pode ser Spike Robô. Agora, bora em... Cover Floor do Caça Solitário, galera. Bora lá. E deixa muito like, se inscreva-se no canal. Aí, aqui... Cadê? O melhor é colocar assim, que vocês conseguem ver, mas melhor. Bora lá, né? Graças a Kayana, que tá aqui. Deixa eu olhar. É. E pra visitar o canal, ela vai colocar aqui a descrição, tá? Não sei se ela sabe, ou não. Mas... Tô lá, lá. Tô lá, que... Tô lá. Tô lá, tô lá. Tô lá, tô em quarto lugar, mas não vou... Vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Eita, tá me atrapalhando. Deixa... Ai. Já aqui mesmo. Segundo lugar, tá bom. Primeiro lugar. Quase morri. Ai, bora lá. Bora lá. Com 13 estrelas. Estrelas. A de Páquita é de mim, né? Ela é cega. Coitada. Deixa eu botar um like por ela, cara. Pelo amor de Deus. Que ela é cega, né? Que é que ela já... Tá bom, galera. Tô em primeiro. De boa. De boenas. Tudo de ok. E a gente vai jogar com todos os Brawlers, né? Todos os Brawlers. Já tá alguém aqui na moita. Ó, 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 ó. De boezinha, de boenas. Não, é só você atirar na moita. Se tiver um andar, ó. Igual o Spy, casando o like. Ou os sete anos de azar, né? Olha o teu que faz esses... Esses me gostam. Mas... Mas... Nossa... Galera... Quase... Mas... Quem... Vai... Cá... Sou... Eu. Demais. Pá... Pá... Eu ia jogar... Eu ia jogar... Mas... Eu ia jogar... Agora, bora... Tem alguma coisa esquisita aqui... Que tem de terceira... Poder de estrela, né? Poder de estrela... Poder de estrela... Poder de estrela... Eu vou colocar... Shelly e Estelar, né? Quanto... Est... Antiga, né? Antiga, que eu sempre quis... Gostei... Então, bora lá... Galera... Não invente, não. Não invente, que não tem condução pra isso, não. Bora lá, galera. Bora lá. Pode deixar ele aqui. Bora lá. Não. Pode deixar aqui. Vou no mercado. Não vou fazer. Mercado. Ele fica aqui quietinho. Não, pode... Bora lá. Nossa... De boinas. Tô em quarto lugar. Sem um... Nossa... Brabo. Não brabo nem mais. Vamos aí. Bora lá. Eita. Bora lá, galera. Pelo amor de Deus. Eu morri, eu morri, eu morri. Bora lá, galera. Pelo amor de Deus. Me tá... Pra chegar em primeiro lugar. Primeiro. Tem primeiro lugar. Tem sempre. Tem sempre. Nossa, galera. Tem que ir pra uma batalha. Você que abriu a fria, a coisa ou pode? Bora lá. Peraí. É, galera. É você. Botei aqui, né? Bora lá. Eu peguei tudo lá na festival última, na festival, né? Tô brabo ainda. Brabo demais. Tu é, tu é, tu é, tu brabo. Tu é, tu é, tu brabo. Só mais um. Pum! Vum, vum, vum! Tô, vum, vum! Tô, vum. Tô, vum, vum! Tô, vum! Vum. Vum. Tô, vum! Tô. Vum. Meio doido. Eu vou usar meu brawler favorito morto. Favorito. E esse escudo daí do morto, né, é bom. Ela falou o que, Cacá? Bom demais. Olha como é que é. Vocês viram, né? Ou não? Aí, ó. Quando você vai tirar, fica com o escudinho. É tipo um brawler que eu não esqueço qual é. Mas... Primeiro... Primeiro... Só que não vai ficar em tribeiro ainda mais. Tem todos os acessórios. Tudo. Não assim, já baixei, já tinha tudo, né. Tá no poder 1. Tava no poder 1, mas eu tinha todos os brawler. Não. Tinha só a Shelly. Mas não foi assim. Já tinha um monte de gemas. E eu tinha que abrir a mega caixa. O caixa grande. O caixa braw. Pra vir. Eu podia fazer... Tava a fazer o login, do nada. Não assim. Ai, você tinha jogado isso daí antes? Pio assim, né. Só que não. Eu liguei numa caixa braw. E apareceu. Cliquei. Tinha todos os braw. Tava muito bem. Cliquei. E upei, upei, upei. E não foi assim. Fazer login de novo. E depois tinha tudo. Como agora. Não, pelo amor de Deus. Tu quer morrer. Gostou muito. Serrinha, nada. Let's get it out. Consegui demais. Consegui demais. Em primeiro lugar. Nossa, tem braw. Ué, tu vai pro sapato novo? Entendeu? Nossa, tem que ser... Agora, eu vou pra... 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 Ainda nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ae vencigam venci o vídeo vai ficar muito grande para esse vídeo espero que gostaram e fui